Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Olha gente, tô saindo aqui do hospital, vim ver o médico porque tem umas bolinhas assim nos meus lábios, sabe? Eu achei tão esquisito porque eu fiz um preenchimento depois que eu tive uma urdida do cachorro, eu tive que fazer um preenchimento no meu lábio. Então, agora tem umas bolinhas assim que vêm e desaparecem, aí eu tive que vir aqui no médico. Não consegui dermatologista porque todos só tinham vaga daqui dois, três meses e eu tava com muito medo. Então, eu vim aqui no médico que fez minha abdominoplastia, né? Não é dermatologista, mas ele tem olho, ele trabalha com essas coisas o tempo todo, então é isso. E graças a Deus, pelo que ele viu e tal, graças a Deus não tem nada errado. Ele disse que só uma coisinha que vem e desaparece, não é preciso cortar, não é preciso fazer biópsia, não é preciso fazer nada. Então, eu tô super feliz, graças a Deus, graças a Deus. Então, é isso, gente, você viu como é que é? A gente tem que acordar positiva pensando que tudo vai dar certo e sempre dá. No final do dia ou no final de tudo, as coisas acabam sempre dando bem, então é isso. Bom, abençoado e feliz dia pra todos nós. E vamos que vamos, e vida que segue, é isso aí, pessoal. Até a próxima.